Boa noite, primeiramente parabéns a todas as bandas, as dez bandas classificadas, foi difícil, os jurados ali estavam, né? Então vamos lá para o quarto lugar. A vencedora, ela vai ganhar uma gravação de uma música e um videoclipe ofertado pela rede Cultura de Comunicação, olha. E a grande vencedora, o quarto lugar ficou para Yarla e seus homens. Terceiro lugar, tchan 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 tchan. O terceiro lugar vai ganhar a gravação de uma música e de um videoclipe ofertado pela rede Cultura de Comunicação, mais 500 reais em vale-compra na loja Aná Figueiredo. Olha só, vamos lá ficar? E também vencedora do júri popular, tá? Foi a banda Feira Equatorial. O segundo lugar vai ser premiado com a gravação de uma música de um videoclipe ofertado pela rede Cultura de Comunicação, mais mil reais em vale-compra de instrumentos e acessórios na loja de instrumentos Pro Music. Aqui é apresentado pelo nosso querido Moisés. Olha, gente, legal, né? Mais 500 reais em vale-compra na loja Aná Figueiredo. No segundo lugar, Caminho Estreito. Em primeiríssimo lugar, vai ganhar a gravação de uma música e de um videoclipe ofertado pela rede Cultura de Comunicação, mais mil e duzentos reais em vale-compra de instrumentos e acessórios na loja Pro Music, mais 500 reais em vale-compra na loja Aná Figueiredo e um ano de ensaios no Fábrica Estúdio. O grande vencedor do CCF Fest 2016 é o Junior Saldanha Project. Vem pra cá, guitarrista, vem! Vem pra cá, guitarrista, vem! Vem pra cá, guitarrista, vem! Vem pra cá! Tchau. Tchau.